Olá, meu nome é Carol e vamos de tag, a tag Minha Estante Meu Mundo. Mas antes, já vai deixando aquela sua curtida, porque, né, isso ajuda muito na divulgação do canal. E se você ainda não for inscrito, aproveita e já se inscreve e compartilha este vídeo com aquele seu amigo que gosta muito desse tipo de conteúdo. Essa tag foi feita pelo canal Livriza, que eu acho que nem publica mais vídeos, mas é uma tag bem antiga, pelo que eu vi, tem mais de 4 anos, muitos canais já fizeram. Inclusive, eu não lembro onde foi que eu vi esse vídeo, eu anoto as tags que eu acho interessantes nesse caderninho, ele já até tá completo. Então, como foi uma das primeiras tags que eu anotei, ó, já faz tempo, mas eu achava muito interessante, fazia muito tempo que eu gostaria de fazer ela. Então, chegou o momento, porque eu acho legal pra mostrar alguns dos livros que eu tenho, e as perguntas são bem legais. Então, vamos lá. Número 1, um marcador que você gosta muito. Como eu sou uma pessoa que sempre rouba em tag, eu trouxe aqui, tem vários marcadores, ó. Eu tenho aqui, ó, muitos marcadores. Tem aqui meu... Aqui são basicamente marcadores da Darkside, mas tem outros também. Mas tem muitos da Darkside. Então, eu escolhi aqui dois que são muito especiais pra mim. Esse aqui foi presente de uma aluna muito querida. Esse marcador aqui deve ter mais de 15 anos. Ela trouxe de Buenos Aires pra mim. Ele... Eu não sei que material é esse. Parece um corino, né? E esse aqui é de uma amiga muito querida. Ela trouxe os dois. Ela viajou pra cidade da Jane Austen. Então, são dois marcadores. Com alusão... Esse aqui, ó, The Jane Austen Center, né? O centro da Jane Austen, né? Eu acho que é um museu da Jane Austen. E esse aqui com alusão ao orgulho e preconceito. Ele é de tecido. Esse aqui também é uma coisa meio couro. São marcadores, assim, muito queridos. Eu sou... Esses aqui ficaram numa caixa durante anos. Eu tinha... Morria de dó de usar. Mas aí eu cheguei à conclusão de que, né? Vamos usar. Mas são marcadores muito importantes pra mim. Porque eu não sabia o que escolher, né? Dá vontade de mostrar todos os marcadores que eu tenho. Número 2. Dois títulos que você acha incríveis. Eu acho que todas essas perguntas são... Dá vontade de roubar em tudo. Mas eu escolhi aqui dois títulos que eu acho incríveis. Um é da vida e outro é desse ano. Um, pra variar, é Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. Ele é muito mais do que um livro de ficção romântica. Eu quero... Eu tô me preparando psicologicamente e... Não sei. Eu tô me preparando de várias formas pra fazer uma resenha sobre esse livro. Porque eu fiz... Eu conheci esse livro pra fazer um trabalho na faculdade. E eu me apaixonei de todas as formas. Porque eu fui lendo e fui tendo que fazer uma análise. Então, esse livro é muito... Ele é muito completo. Ele é sensacional. Ele... Nossa! Esse livro é fantástico. E eu quero ler agora nessa edição da Penguin. Né? Eu comprei essa edição da Penguin aqui. Eu gosto muito dessas edições dessa editora. E aí, um que eu descobri esse ano, que tem uma resenha... Eu vou deixar aqui nos cards. Tem uma resenha no canal. Que é... Inferior é o Carvalho, da Angela Senne. E, cara, ele é um livro de não ficção. Eu acho que é o livro mais marcado que eu tenho. Ele é sensacional. Eu tava pensando esses dias... Eu acho que os livros que eu mais li esse ano são de autoras mulheres. E não é uma escolha consciente. Mas... Esse livro aqui... Ele fala da... Da abordagem... É... Da abordagem parcial da ciência ao longo do tempo. Né? E que ainda é assim. Né? Até recentemente... Eu acho que ainda é um pouco assim. Ela usa... Parcial no sentido de machismo mesmo. Até porque a maioria dos cientistas são homens. Mas eles abordam a ciência... É... Fazem os estudos de uma forma machista. E ela prova com vários... Vários exemplos de estudos... Como são feitos... É... De forma parcial. Pro lado... É... Favorecendo os homens. E é muito interessante. Ela... Divide em capítulos. É... Nossa... Dá uma olhada lá na resenha. E mesmo assim... É uma... É... Como todas as resenhas... Parece que são livros que explodiram a minha cabeça. E eu sempre quero refazer essas resenhas. Porque parece que eles são livros que crescem pra mim, sabe? Esse é um livro que eu gostaria muito de refazer. É um livro que eu já quero reler. Porque... É um livro que com certeza eu vou repensar muitas coisas. E eu indico demais. Aí... Número 3. Duas folhas de guarda que você acha bonitas da sua estante. Também foi super difícil escolher. Pra variar, eu escolhi um livro da Darkseid. E que é o Frankenstein, da Mary Shelley. E olha que folha de guarda maravilhosa. Porque normalmente a gente vê folhas de guarda com... É... Com estampas, assim... Ai, agora eu só lembro da palavra em inglês. Nossa... Fui educada... Fui alfabetizada em inglês, né? Beijos. Mas são estampas, assim... É... Pelo amor de Deus. Sério, eu tive que dar uma olhada no dicionário. Mas é aquela coisa meio padronizada, sabe? Aquela coisa meio estampa. Tipo tecido. E aqui não. Aqui é um desenho mesmo, sabe? E é uma coisa meio de livro de ciência. Então ele dá muito tom do que é a história. Do que... Sobre... Fala sobre o que é a história. E eu acho muito bonito. Uma coisa meio rosê, meio dourada. É muito linda essa... E essa daqui é uma HQ. Rosa, medalha, engenho e outras histórias do Jefferson Costa. E olha que coisa maravilhosa essa folha de guarda. Pelo amor de Deus. Ah, é muito linda, né? Eu adoro essas coisas coloridas. Eu adoro essa coisa meio coxa de retalhos. Se eu pudesse ter uma coxa dessa assim na minha cama. Coisa linda demais. É uma HQ que eu pretendo ler esse mês, se der tempo de ler HQs. Quatro, três edições que te agradam. O conjunto completo do livro. Diagramação, tradução, tipo de páginas. Aí eu tenho três aqui. Um é da Tag Inéditos, que é o Nascido do Crime, do Trevor Noah. Olha essa capa. Que coisa linda. Uma coisa... Eu adoro coisas coloridas, mas uma coisa meio minimalista ao mesmo tempo. Não tem uma folha de guarda muito interessante, mas a tradução é muito boa. A diagramação é excelente. Tá? E eu gosto pra caramba dessa história. Mas é um objeto, assim, muito bonito. Deixa eu ver. Eu gosto também da caixinha dele. A caixinha não. A luva. Ele tem uma luva muito bonita. O conjunto dele todo, ó. Você tem a revistinha. Então é um livro muito interessante. Eu gosto do conjunto dele todo. Claro que quando a gente precisa encaixar o negócio, não consegue, né? Aí tem o livro Recursão, do Blake Crouch. Que foi um livro que... Nossa, acabou com a minha mente. Esse ano. A folha de guarda dele realmente é linda. A tradução da Intrínseca, como sempre, é uma tradução muito boa. Ai, aqui eu não falei. Tem que mencionar o tradutor, né? Se você não viu o vídeo de entrevista com a tradutora Ana Rodrigues, por favor, vai lá prestigiar. Porque foi um vídeo muito bom de ser feito, uma delícia. A tradutora é uma pessoa maravilhosa. A tradução do Nascido do Crime é da Fernanda de Castro Daniel. Então é uma tradutora muito boa. As traduções da Intrínseca também são muito boas. Aqui é do Recursão. A tradução é da Sheila Lousada. E também é uma diagramação excelente. Eu gosto quando tem uma boa margem. É um livro que eu recomendo pra caramba. Esse Nascido do Crime, eu acho que ou esse mês ou mês que vem sai pras livrarias. Então corra pra ler. E Noiva Fantasma, que é um livro também que eu tô indicando pra todo mundo. Da Yang Cichu, que é da Darkside. E tem tradução do Leandro Durazo. Olha que folha de guarda linda. Daí ele tem uma coisa interessante. Tem essas folhas aqui. Eu não entendi por que essas folhas eram repetidas. Aí ele ensina aqui a fazer o Aitsuru, que é esse bichinho aqui. Só que cadê a vontade de tirar essas folhas, né? Mas tem gente que não gosta das... Também é uma margem e uma diagramação muito confortável. Tem gente que não gosta das folhas que a Darkside usa. Porque elas são um pouco mais porosas. Essa daqui é uma das menos porosas que a Darkside usou. Tem umas que são bem mais parecidas com o jornal, mas não são finas como o jornal. Mas eu não me importo com isso. Inclusive são folhas muito parecidas. Pra quem lê livros em inglês, né? Principalmente livros paperback, que são aqueles livros brochura comum. Então, é muito acostumado com isso, porque são folhas que são usadas nesses livros. Então, eu não me importo. Cinco. Um livro que você sempre indica. Vou roubar de novo, porque vou colocar dois livros aqui. Um que eu fiz resenha esse ano e eu tô indicando desde então. Que é Um Caminho para a Liberdade, da Jojo Moyes. Vou deixar também a resenha aqui nos cards, o link. E, cara, esse livro aqui, ó, muitas marcações. Esse livro é maravilhoso. A história é um romance histórico. E, pelo amor de Deus, você se pega com ele, assim, muito rapidamente. Tem um fundo histórico interessantíssimo. Uma história muito interessante, que eu não conhecia. Nunca tinha ouvido falar. E um que eu li recentemente, agora também eu vou indicar enlouquecidamente. Que é o Jane Eyre, da Charlotte Bronte ou Charlotte Bronte. Eu vou descobrir como é que fala e eu venho falar aqui pra vocês. Essa edição comentada da Zahar tá muito boa. Mas eu gostaria de saber como são outras edições. A tradução também tá excelente. Lá naquele vídeo que eu falei sobre a entrevista da tradutora, a gente comenta sobre como foi a tradução em equipe desse livro. E aqui tá muito legal também a tradução. São dois livros que eu indico pra caramba. Seis. Dois livros que você indica para uma maratona literária. Bom, maratonas literárias, eu acho que você deve ler livros... Você deve dar... É bom pra dar um gás na leitura. Por isso eu vou indicar dois livros curtinhos, tá? Um é o... Crônica de uma Morte Anunciada, do Gabriel Garcia Marques. Eu tenho uma resenha antiga aqui do ano passado, do início do ano passado. Uma das primeiras resenhas que eu fiz. Eu vou deixar também... Você vai achar super estranha a minha cara. Super estranho o modo como eu falo, mas eu vou deixar aqui nos cards. É um livro curtinho. E já fala também que a pessoa morreu, né? Mas... Olha só. Além de ser curtinho, olha o tamanho da letra, olha o tamanho da diagramação. Então é super rápido. Ele tem menos de 200 páginas. Então se você fizer uma lista longa de livros para maratona, pode concluir esse aqui. A leitura é super fluida, vai super rápido. E é uma delícia de leitura. Super indico sempre Gabriel Garcia Marques. E outro livro que eu indico pra caramba também, que eu fiz também... Nossa, tem vários livros aqui que eu fiz resenha, né? Que eu também vou deixar aqui nos cards. Eu nem sei se vai caber tudo. Que é o Redemo Índia Quentes, da Jarid Arraes. Esse aqui é um livro de contos. São 30 contos, mas que você lê super rápido. Porque é uma leitura muito fluida. São contos deliciosos. Que se passam em Juazeiro do Norte, né? No interior do Ceará. E cara, além de você conhecer uma realidade que não é comum para a maioria das pessoas. Nossa, é muito delicioso. Sabe? Fala de mulheres das mais diferentes idades. Das mais diferentes situações de vida. E eu indico muito. E é super curtinho. Também, ó. 127 páginas. Ótimo para uma maratona. Sete. Três capas lindas da sua estante. Ah, também vou roubar. Vou colocar quatro aqui. Uma, obviamente, é o meu xodózinho. A minha loucura do ano. Que é essa capa de Orgulho e Preconceito. Ó, Orgulho e Preconceito da Jane Austen. Que eu comprei esse ano. Essa capa aqui é toda recortada. Ela tá num plastificado, né? Pra não rasgar. Olha só. Ela é uma edição limitada. Ela vem... Tem esse corte aqui. Verde água. Ela vem em folhas brancas. Que é muito comum lá fora. A gente é que tem essa coisa aqui com folhas amareladas. Mas muitos livros que eu tenho em inglês são em folhas brancas. Mas essa capa é uma coisa linda. Né? E eu não resisti. Eu simplesmente olhei. Vi que tava acabando. E puff, comprei. Aí sempre tem um Dark Side, né? Eu não sabia qual escolher. Porque tinha muita coisa. Que foi essa edição limitada também da Alice. Que olha que coisa linda. Né? Até isso aqui. Até a folha de guarda. Eu coloco aqui os cronogramas. E tem esse corte aqui. Tem muitas coisas marcadas também. É muito linda. Aqui tem as ilustrações originais. É uma capa linda. Mas tem várias capas lindas aqui também. Todo mundo fala da capa da Pequena Sereia. Mas eu não sei se eu... Eu acho ela muito carnavalesca. Apesar de que é bonita. Mas eu acho ela carnavalesca demais. Eu gosto da cor desse corte. Mas, enfim. Aí tem essa da Tag. Que deixa eu ver a luva dela aqui. A luva dela também é muito bonita. Apesar de que eu não sei se tem muito a ver com a capa. Mas a luva dela é muito linda. Aí vem a revistinha. Mas essa capa aqui tem uma cor linda. Deixa eu ver aqui. Não. Não tem muito a ver. Mas essa capa aqui eu acho belíssima. E tem uma capa que é minimalista. Mas eu acho muito bonita. Porque ela tem a ver com a história. Ela é muito sóbria. Aí aqui é a escola onde... Fala Columbine, né? A escola onde aconteceu o tiroteio. Mas ela, o conjunto dela. Junto com a fitinha. Ela é muito interessante. Eu acho muito bonita essa capa. Eu gosto de coisas minimalistas. Eu achei bem interessante. Aí número oito. Pede uma sugestão de conto. E obviamente eu não fiquei só em um conto, né? Eu vou sugerir o Poço e o Pêndulo. Do Edgar Allan Poe. Que você encontra facilmente na internet. É um conto muito sombrio. Muito tenso. Ele não é. Pode ser um conto de terror. Mas é aquele terror mais gótico. Mais antigo. Então não é aquele terror muito explícito. E você fica bastante tenso. Porque ele acontece tudo num escuro extremo. Então você vai descobrindo. Junto com o personagem. O que está acontecendo naquele ambiente. E é muito interessante. Aí tem um conto desse livro aqui. Que é o Jumping Monkey in Rio. Que está nesse livro. No seu pescoço. Da Shimamanda Ngozi Adichie. Que é muito interessante. Ele tem a ver com um vídeo dela. Que agora saiu um livro sobre esse vídeo. Que é o Perigo da História Única. Sugiro você assistir esse vídeo. O nome é Perigo da História Única. Que ela fez num TED. Se eu não me engano. E é muito interessante. Mas não é um conto que você vai achar na internet. Acredito eu. E um conto que eu acho que é interessante. Que está nesse... Está nesse... Eu até comentei sobre ele. Está nesse livro aqui. É o primeiro conto. Se chama Sacola. E é muito legal. Fala sobre uma senhora. Dessas que frequentam a igreja. Que é uma senhora viúva. E ela encontra uma sacola cheia de drogas. E aí... O que ela faz com essas drogas. É sensacional. É um conto assim muito bacana. Que é da Jarid Arraes. Eu não sei se também se encontra facilmente na internet. Mas é muito bacana. Eu super indico. É... É minha indicação de livro também. Mas o único que eu sei que encontra facilmente na internet é o Poço e o Pêndulo, né? Mas é isso. Espero que você tenha gostado das minhas respostas para essa tag. Eu gostaria de saber se você tem algum comentário sobre essas respostas. Se você quer responder alguma dessas perguntas. Eu vou deixar todas as perguntas lá na descrição. Que eu saiba, como essa tag é muito antiga, tem canais que eu sei que não responderam. Então eu vou taguear, como sempre, a Tábata. A Cássia, do Vivendo um Sonho por Dia. A Polly, do Entre Livros e Personagens. E a Glaucio e o Mikael, do Alegria Literária. As outras pessoas que eu queria taguear, eu vi que já responderam também há muitos anos. Porque são canais antigos. Eu vou deixar o link de compra de todos esses livros. Meu Deus, são muitos livros. Eu vou deixar o link de compra de todos esses livros. Se você se interessar por algum deles, vai ajudar bastante aqui na manutenção e no investimento do canal. Como sempre, eu agradeço pra caramba todos que têm usado os links do canal. Pra qualquer coisa, não só para os livros que eu tenho indicado. Mas é isso. Obrigada pela sua companhia. Um grande beijo e até a próxima.